Temos Big Léo, temos Crisim, quem começa é Crisim, só um dos dois vai pra final, então os caras tem que dar o melhor de si pra ir pra final dessa noite. Vamos lá, quem começa é Crisim, quem quer um duelo cabuloso pra um dos dois ir pra final, energia positiva no viaduto, mão pra cima, bate o palma, faz barulho, ae Crisim! Sinceramente, parceiro, mas já tu sai daqui! Me liga aí Crisim, que hoje eu vou te socorrer, eu sou melhor que Big Lick, mas eu vou prender você, no meu proceder, eu vou receber você, se liga mano, hoje você vai perder, tô aqui no duelo, mandando pago singelo, você não vai conseguir ganhar porque você é leruleiro, se liga mano, acabo com você, e hoje vai descer totalmente sem proceder. Sinceramente, entendi nada que você falou, o cara só ficou direuleiro, sinceramente fazendo, você não tá pronto pra se doer. Que isso mano, você tá passando mal? Passou a hora de você tomar o seu cadernal? Por isso que você tá lutando desse jeito? Mano, por favor, tenha respeito! O bagulho agora ficou tenso, eu vou tomar meu cadernal, você vai tomar uma dose de bom senso. Irmão, eu vou MC pra caracultura, eu vou acabar agora com MC, muda de Tadajú. Hoje quer que a minha brasileira filha, com compromisso, doce de bom senso, eu já nasci com isso, tá ligado mano? É coisa que você não tem, pega um like e ainda não manda bem. Tem bom senso, mas não tem argumento, nasceu com um conceito, mas esqueceu o talento, do vento e da sua mãe, abrindo com o chapãe. Aí moleque, fingindo, vai tomar um banho. Cê tá ligado? Cê é um homem, eu não tô te entendendo, cê não tá improvisando. Olha pra minha puta, cê tá me confissando? Que isso mano, você é meu moleque? Eu não tô entendendo, Crisinha, cê é na boca aqui. Ei, 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 ei... Ah, vai lá... Quem volta? Big Leo volta. Pau! Pode aumentar seu nível aí, doidinho, que tá muito fraco. Mic na mão, agora eu vou acabar com esse vacilão. Não vou fazer e deixar você no caixão. Porque isso aqui já virou crescer. Se liga mano que eu vou mandar no proceder. Porque eu vou fazendo aqui só no incentivo. Não lembro pro caixão que hoje eu vou te queimar vivo. Se liga mano, é improvisação. Hoje você vai ficar no chão. Pode me mandar pro caixão, porque eu faço com capricho. Não te enterro no caixão, te boto no saco de lixo. Se liga só quando é que faz essa parada. Se liga que negu, parceiro, eu não pego nada. Falou, tô olhando pra sua bunda, deixa eu te falar. Só tô mirando o lugar que eu vou chutar. Se liga pra você pra longe daqui. Se você não percebeu, isso aqui é duelo de MC. De novo você vem com esse papo leruleiro. Vai me mandar pro lixo, usou rima do primeiro duelo. Seja mais você, tenha proceder. Porque se continuar assim, não vai me vencer. Aí, parceiro, cê pega igual a tua mão. Usa rima, outra pasta, você não usou rima nenhuma. Quem é esse irmão? E tô entendendo o que cê fala? Então, parceiro, quer um conselho? Se cala. Tá ligado o que eu faço aqui pro meu dia a dia? Prefiro usar a rima que é de minha autoria. Não preciso copiar ninguém pra mandar bem. Se liga, Crisinho, você não é ninguém. Ei, seu leruleiro, cê nem sabe desenvolver. Corre, Madibu, volta pro Dragon Ball Z. Quem não sabe o que cê tá fazendo aqui? Sinceramente, o Crisinho vai partir e destruir. Tá assistindo o Dragon Ball? Então você é meu fã. Eu volto, muda meu mão, mas acabo com o Mr. Satã. Se liga, mano, aqui eu vou rimar na base. Hoje eu vou te dar sua mãe chocolate. Aí, parceiro, agora é minha vez de falar. Com o Mike na mão eu faço até que a meia vai me errar. E vou te mandar pro espaço. Se liga aí, parceiro, esse é que é o Gordin Abaço. Gordinho! 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 G Moleque é cego, nem enxerga o que cê fala Cê só dá pala, sinceramente, moleque, então se cala Irmão, vai voar mais alto que uma mutuca Essa sexta-feira eu vou assar esse leitão a pururuga Se morrer, então, levanta a mão Porque é que é crise, fazena colégio Tá ligado que eu desenvolvo na periferia E eu pergunto, quem que é a pipa espirra? Se liga, mano, eu vou representar Se liga aí, parceiro, eu que vou te derrubar Aí, parceiro, repete, por favor, nem tente que cê falou Blá, 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 lero, lero, venda mais Só que é ovo, olha só o foco que o moleque tem Eu te desenvolvi com o maquinário Aí, chega esse merceiro, eu vou chutar sua bunda Me chamando de foto, mas é bem, nem Jesus te ajuda Se liga, mano, é melhor sair com a igreja Cê veio aqui, que o duelo é muita treta Aí, parceiro, cê fala de mim Mas antes cê babar meu ovo, cê quer rimar bem Vai morrer e nascer de novo Cê não tem o talento, não tem o conhecimento Sinceramente, rimando com tu é só tormento Blá, 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 blá E na moral, cê tá embolando muito Cê tá igual um pastor da Universal Se liga, mano, cê não faz direito Cê veio pra rimar ou cê veio pra ganhar dinheiro Aí, eu tô tranquilo E, mano, aqui é só sossego Eu sou o pastor, vou fazer a sessão do descarrego E fazer o demônio desse milenio Porque, parceiro, cê não é nada genuíno Essa era a rima que eu pensei MC é foda Eu fico ali, até a hora que eu fico maquinando esse trem Mas não tô sentrando no meio da brincadeira Vamos lá Quem dá o primeiro voto? Cadu dos Anjos Voto do Cadu dos Anjos Vai pra minha direita, para Cris Vocês Quem vota na minha esquerda é em Big Leo Mão pra cima e gritos Alguém ficou sem garganta hoje Quem vota na minha direita é em Cris Mão pra cima e gritos Cris Passa pra próxima Eita Finição versus FBC